Amigos e amigas de todo o Tocantins, o ano de 2020 está chegando ao seu final. Foi um ano de grandes desafios, tanto para o governo quanto para toda a sociedade. Aparelhamos sistemas de saúde, contratamos novos profissionais e levamos cestas básicas às famílias que mais precisavam. Que Deus abençoe todos nós. Vamos continuar trabalhando para que o ano de 2021 seja de esperança, de paz e de prosperidade a todos os lares tocantinenses. Feliz ano novo!